Hi-Tech Robôs adaptados a situações de desastre e uma nova forma de videopresença são algumas das novidades da Feira InoRobô. A quarta edição do evento decorreu na cidade francesa de Lyon. RIM-C foi uma das estrelas da Feira. Oi, eu sou RIM-C. Bem-vindos a InoRobô. O robô criado pela empresa de Barcelona, Pau Robotics, tem 1,65m e pesa 80kg. É capaz de reconhecer a fala, objetos e caras e poderá um dia ser usado em situações de desastre. A melhor coisa que este robô sabe fazer é caminhar e tem autonomia do ponto de vista da navegação. Tem scanners com lasers nos pés, o que lhe permite ver o que o rodeia e criar um mapa, com referências no espaço. Quando recebe uma ordem para ir a um sítio, consegue evitar os obstáculos no caminho. O BIM-Boat é uma criação da empresa californiana Suitable Tech. É uma forma de videopresença, mas vai mais longe do que a tecnologia Skype. Junta a videoconferência à mobilidade. É muito fácil de usar porque tem duas câmaras. Uma permite navegar, está no pé do robô e outra permite olhar à volta. Há ainda uma câmara onde nos vemos a nós próprios. Podemos ver se estamos bem penteados. Os robôs Ati e Badi têm uma função pedagógica. Foram concebidos para o público infantil, mas podem também ajudar os adultos. Ati e Badi têm uma função pedagógica.